Jesus, eu quero te adorar com toda a força da minha alma Em Espírito, em verdade, faz de mim seu verdadeiro adorador e te adorar Jesus Glória a Deus, te adorar Jesus Eu tô aqui meu Deus, pra te adorar, adorar Jesus Glória a Deus, adorar Jesus Com toda a força da minha alma Adorar Jesus, glória a Deus Adorar Jesus Em Espírito, em verdade, eu vou adorar Adorar Jesus Adorar Jesus Eu sou o seu vaso Transforma-me em Jesus Jesus Eu sei Que Deus procura verdadeiros adoradores Que o adorem Toda a verdade Que o adorem De todo o coração Adorar Jesus Glória a Deus Adorar Jesus Em Espírito, em verdade, eu adoro Jesus Adorar Jesus Adorar Jesus Com toda a força da minha alma Eu tô aqui pra adorar Jesus E pra adorar Jesus Glória a Deus Pra adorar a Deus Em Espírito, em Espírito, em verdade, eu nasci pra adorar a Deus E adorar Jesus Glória a Deus E adorar Jesus Beleza Beleza Em Espírito, em verdade, com toda a força da minha alma Adorar Jesus Glória a Deus Adorar Jesus Em Espírito, em verdade, com toda a força da minha alma Eu tô aqui pra adorar Jesus Eu tô aqui pra adorar Jesus Glória a Deus Glória a Deus